O que é que você tá fazendo aqui? Vim falar com você. Tá perdendo seu tempo, então. Que isso, Assunção? Que isso? Eu não posso nem entrar na sua casa agora? Não se faça de bobo, Helena. Você sabe muito bem que não. Que isso, Assunção? Você ficou maluco? É claro que pode entrar, Helena. Ô, Valquíria, fica na sua. Não me desautoriza, não, que eu não sou palhaço. Ah, mas não é mesmo. Porque palhaço, pelo menos, faz a gente rir. O seu papel é muito triste. Entra, Helena. Tô dizendo, Helena. Pode entrar? Por favor, entra, Helena. Entra, senta. Fica à vontade. Senta, entra aí, Helena. A casa também é minha. Ou vai dizer que não é, Assunção? Peraí, gente, Valquíria. Assunção, eu não tô aqui pra te desafiar nem tirar a sua autoridade. Eu vim pra tentar conversar com você. Eu não quero conversa nenhuma com você, Helena. Mas nós não conversamos até agora. Até agora nós só nos agredimos. Pois é, você já teve seu troco. Você tá querendo mais ainda? Para, para, para. Chega! Eu perdi toda a minha paciência. Qualquer resquício de simpatia que eu pudesse ter pelo seu sofrimento. Você já teve tempo de sobra pra esfriar essa sua cabeça dura? Pra ter ao menos condição de conversar com gente civilizada. Olha, Helena, eu tava aqui com a cabeça mais do que no lugar. Você que tá invadindo aqui a minha casa pra me provocar. Não adianta, Helena. Esse homem é um muro de pedra. Pois então eu vou falar pra um muro de pedra. Olha aqui, você não tem o direito de hostilizar a Joyce do jeito que você tá fazendo. Você não tem o direito de agir como se a sua filha estivesse morta. Quem é a Joyce? Não conheço a Joyce nenhuma. Não sei do que você tá falando. Meu Deus do céu, agora é assim, Helena. Eu sei. É por isso que eu tô aqui. Porque não é só pra mim ou pra você que ele diz isso, não. Ele falou pra uma colega da Joyce do Corsinho exatamente assim. Que não conhecia nenhuma a Joyce. A coisa se espalhou. E ontem a menina falou isso na cara da Joyce. Na frente de todo mundo lá na choperia. Pra um monte de gente ouvindo. Todo mundo morrendo de pena dela. Você já imaginou a humilhação que a minha filha sentiu, Valquíria? A dor? Eu não acredito, Assunção. Não acredito que você tenha feito uma crueldade dessas. Mauro. Bruno. Vó. Ué, onde é que se meteu toda essa gente hoje? Parabéns! 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 E aí, gostou da surpresa? Mauro, eu não posso nem falar a você. Ah, mãe, vai chorar, hein? Também se chora de alegria, né? Mas é que eu não esperava. Ainda bem, né, mãe? Senão estragava a surpresa. E vocês duas aí? Você que fez o bolo, não foi, Nazaré? Foi! E o recheio é de doce de leite como a senhora gosta. É, mas quem confeitou fui eu. Isso não precisava nem dizer, né? No meu tempo, se diria que esse bolo está meio psicodélico. Ah, vocês são os amores. Muito, muito obrigado. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Vocês são os amores da minha vida. Pois então, saiba que os amores da sua vida estão morrendo de fome. Vamos tomar café? Vamos! O café com o bolo da Nazaré! Vamos tomar café. O café com o bolo da Nazaré! A Zóia está muito deprimida. Me corta o coração ver minha filha nesse estado. Para você é fácil. Ela está longe. Que os olhos não veem, o coração não sente. Helena, eu sempre achei que você fosse uma mulher, pelo menos inteligente. Mas eu estou vendo que nem isso você é. Vê se entende pela última vez. Eu não estou mais interessado nem nos seus sentimentos e nem na sua filha. Está sofrendo agora? Então aguenta. O ano, eu ando foi meio que o brilhante.